Música Record no Araguaia e também no coração da Deus, é muito importante pra você? Sim, com certeza. O Araguaia é vida, né? O Araguaia é reflexão, é o encontro de pessoas, é amizade, é confraternização, né? O rio é tudo pra nós, ribeirinhos, né? Moradores de Aruanã. Então, a gente tem que ter muito em mente a questão da preservação do nosso rio, das nossas barrancas e dos nossos peixes também, que é muito divertido porque esse ano foi um marco no nosso município que a gente teve um campeonato de pesca feminino, né? Onde a gente reuniu muitas mulheres amantes da pescaria, então o rio é isso. O rio é... o Araguaia é o encontro, né? Araguaia 2023 é aqui na Record! Música 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 Música